Olá pessoas da internet! Hoje vamos falar sobre luz, mais especificamente ângulo de luz e o que isso faz com a nossa fotografia. Vocês já devem saber que fotografia significa escrever com a luz. Foto é luz, grafia é escrever, então escrever com a luz. O ângulo de luz influencia diretamente no resultado da sua foto e ela pode ajudar ou atrapalhar um retrato, porque o ângulo de luz pode mostrar ou esconder algum detalhe que ele gostaria ou não que aparecesse. Assim você pode esconder algo que talvez não precise aparecer, como uma papa, algum detalhe que ele não vai gostar e você pode valorizar detalhes que com certeza vão deixar ele ainda mais bonito. Na minha opinião não existe certo e errado na fotografia. Claro que existe foto sub-exposta, super-exposta, foto torta, ok. Mesmo essas coisas que nós podemos considerar errado pode ser bonito para outra pessoa, então não existe certo e errado. Existe uma foto boa ou não, se essa foto te traz alguma coisa ou não. Às vezes para você não pode trazer, mas outra pessoa vai trazer. Então, cada um no seu quadrado com a fotografia. Faça uma fotografia que você acredite e que as pessoas que precisam acreditar, acreditem, entende? Você precisa fotografar para você, para os seus clientes, para a gente que você quer que admire seu trabalho. Não para todo mundo, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Mas voltando aos ângulos de luz, também não existe certo ou errado. Existem N ângulos de luz. Você pode colocar a sua luz em qualquer canto e não vai estar certo ou errado. Existe o que fica melhor naquele momento. E quem tem que decidir isso é você. Por isso, teste, 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 teste. Eu particularmente uso muito a luz 45 graus, que é o seguinte. O modelo está aqui, a câmera está aqui, a luz está aqui. Ela dá textura, ela dá dimensão. Porque vocês podem ver que eu estou adobinado aqui, mas ele tem uma leve sombra. É porque eu estou usando o softbox, ele é bem suave. Então depende para quem você quer usar essa luz. Então você sabendo a mensagem que você quer passar com essa luz, você consegue determinar aonde você vai colocar essa luz, que tipo de luz você vai usar. Mas a luz 45 graus sempre funciona. Então se você está na dúvida, usa 45 graus. Mas, por favor, sempre, 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 tentem usar luzes diferentes, ângulos diferentes e coisas diferentes. A gente não pode reinventar a roda na fotografia. Nós temos anos e anos e anos de fotografia e gente muito boa em todo canto. Porque o que vale na fotografia é a nossa voz, é a nossa luz, é o nosso interior, é a nossa cultura, é o nosso conhecimento. É a única coisa que vai nos diferenciar dos outros. Equipamentos todos podem ter iguais, o conhecimento todos podem ter no mesmo lugar. Mas só você vai captar isso de uma maneira diferente. Você com a sua vivência, com a sua educação, com a sua cultura, com a sua observação, com tudo. Então observe o mundo para você criar seu próprio olhar. Com certeza isso vai refletir a sua fotografia e vai fazer você tirar fotos muito diferentes, mesmo sendo iguais. Os ângulos de luz são muito sensíveis. Você pode ir para os lados, para cima ou para baixo, e ele vai mudar. Se eu virar para cá, de frente para a luz, ela já vai estar totalmente no meu busto, já vai mudar bem, vai ficar uma luz chapada. Ou seja, cada movimento que você fizer, o mais fino possível, ele vai influenciar na sua luz. Então se movimente, suba, desça, vá para os lados, mude a sua luz de lugar, mude o seu modelo de lugar, mude você de lugar, se mova. Fotografia é movimento. Aos poucos você vai percebendo quais são as suas luzes favoritas, e você vai criar um catálogo mental de quais luzes você pode usar em determinados momentos. Então lembrando, essa luz pode vir de qualquer lugar. Ela pode ser luz natural, luz de flash, luz de LED, iluminação de estúdio, pode ser o flash do seu celular. O que importa é você iluminar o seu objeto, o seu modelo, da maneira que você quer na sua cabeça. Então tá certo, não precisa ficar louco e querer comprar um milhão de equipamentos. A luz tá indo em qualquer canto, é só você usar modificadores de luz e se movimentar, e ir atrás da sua luz perfeita. Vamos ver um pequeno exemplo de como os ângulos de luz influenciam diretamente na fotografia. A luz tá indo em qualquer canto. Aqui eu usei LED. Vocês conseguem ver na variação das luzes como isso pode me ajudar ou me atrapalhar na hora de um retrato. Não importa o seu equipamento, não importa a sua área. O que vai importar de verdade é você entender a luz, entender o que você quer mostrar para as pessoas. Claro que todas as outras regras também são importantes. Descomposição, movimento, emoção, direção, principalmente direção, as pessoas estarem à vontade, ou você deixar aquele momento acontecer. Tudo isso influencia. Mas em primeiro lugar vem a luz. A luz é a nossa base. Sem ela nós não temos nada. Por isso que nós devemos estudar muito sobre a luz. E depois que você dominar a luz, ou que você achar que você domina a luz, por que nunca vamos dominar a luz? Vocês têm que entender isso. Ninguém sabe tudo. Ninguém nunca vai saber tudo. Mesmo quando eu falei que nós não podemos inventar a roda de novo, porque parece que tá tudo aí pronto, mesmo assim ainda não tá. Nós temos muito, muito o que aprender. E a gente consegue isso correndo atrás, observando, perguntando e vivendo de fotografia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha tirado algumas dúvidas e que tenha inspirado vocês a continuarem procurando a sua luz. Por favor, se inscreva no canal para receber sempre os novos vídeos. Curta esse vídeo e deixe um comentário cheio de amor e carinho aqui embaixo. Deixe suas dúvidas, críticas e sugestões. Eu vou adorar saber. Então é isso. Tchau!